Se livra na dica do gordinho, é isso aí, Tite foi demitido e Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo do Flamengo, assume o cargo. Felipe Luiz que havia começado no Sub-17 do Flamengo, depois que anunciou sua aposentadoria, depois ele passa pro Sub-20 e agora chegou a hora de colocá-lo à prova, assumindo o time que na minha opinião é mais difícil de treinar, o clube mais difícil de ser treinador é o Flamengo e a gente sabe porquê, né? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na entrevista, na primeira entrevista dele como treinador do Flamengo. Todos eles e meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo pra que eles possam desenvolver o que eu quero com as minhas ideias e que a gente possa ver isso no campo representado o mais rápido possível. Felipe, foram pouco mais de nove meses desde aquele jogo com o Cuiabá, né? Aquela despedida memorável no Maracanã, de lá pra cá 17, 20 com títulos, quanto que essa trajetória, apesar de curta, foi importante pra você se sentir confiante e tá fazendo o que você tá fazendo aqui hoje? Foi fundamental, com certeza, nessa experiência no Sub-17 foi muito válida, foi onde eu realmente aprendi a montar treino, montar comissão, foi onde eu consegui colocar em prática minhas ideias e vi o time do Sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então eu vi realmente que era possível, que eu era capaz de fazer isso e cada vez eu fui tendo mais confiança e os resultados também foram aparecendo e aí recebi a oferta de treinar o Sub-20 e também aceitei um desafio novo, pegar um time no meio da temporada. Então me deu toda essa experiência, essa vivência, porque uma coisa eu sempre pensei durante muitos anos como treinador, mas viver como treinador era uma experiência nova e realmente a paixão é o que eu amo fazer e tô encantado de estar aqui de novo. Por diversas vezes, na Flá TV mesmo, você já falou sobre a questão do estilo de jogo do clube, do Flamengo, pressão na saída de bola, enfim, estilo ofensivo. Segue com esse pensamento, nessa linha, com esse elenco que você tem em mãos agora na equipe profissional? Com certeza, meu modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, mas por atacar demais, mas com certeza esse time já tá bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa e é claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, pra que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, espero que, com certeza, espero ver muitos gols e muitas chances de gols. É isso aí, agora tá mostrando aí, aparentemente, o primeiro contato dele, né, com ele chegando no clube aí, o primeiro contato dele chegando no treino, pra poder trabalhar com os jogadores, dá o primeiro treino, olha ele aí com o Marcos Braz, Landim, é isso aí, vai ser apresentado, a galera já tirando foto, ó, cumprimentando ali o Davi Luiz. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui pra vocês. Aí já tá mostrando ele já treinando, tipo assim, passando treino, né, no campo, seu primeiro dia de campo ali com os atletas do Flamengo, fazendo aparentemente ali um trabalho técnico, o passe é domínio, e ele vai tentar implantar o que tá na mente dele, né, a filosofia dele de treino, o que ele entende que seja o melhor, né, pro futebol, pro desenvolvimento do Flamengo, pra tentar sair dessa fase ruim, né, que o Tite deixou, essa crise que o Flamengo entrou por conta, não é crise, pô, foi desclassificado da Libertadores, mas tem Copa do Brasil e Brasileiro, mas pro Flamenguista, depois de 2019, tudo é crise, tudo é crise por quê? Porque o Flamengo investe pra ganhar títulos grandes, e sair da principal competição, que é a Libertadores, pro Flamenguista é horrível, já é o início de uma crise. Então, o Felipe Luiz vai estar incumbido de conquistar, pelo menos, a Copa do Brasil. O Tite sai agora às vésperas de um clássico, que é Flamengo e Corinthians, que é a última Copa do Brasil, o Flamengo, na verdade, de 2022, né, o Flamengo ganha a Copa do Brasil de 2022 em cima do Corinthians nos pênaltis, correto? Então, o Corinthians está engasgado, e agora o Felipe Luiz, o primeiro jogo dele vai ser esse clássico aí contra o Corinthians. Vamos ver aqui o depoimento do Neto, e também como o Neto reagiu, né, com essa situação aí da saída do Tite. como o Neto reagiu com a saída do Tite. O Neto, ele brinca muito, né, e aquele camarada espalhafatoso, que zoa pra caramba, e fala o que tem que falar, sem papas na língua, e ele ali fica chateado, porque o Tite saiu, porque ele é corintiano, e ele queria o quê? O Tite no Flamengo, porque, segundo ele, com o Tite, o Corinthians tinha muito mais chances de vencer esse clássico, esses dois jogos da semifinal. Ah, que tristeza que eu tô, cara. Por quê? Porque o Tite caiu. Não era pra cair. Tem que esperar os dois jogos do Corinthians. Lembrando que eu peguei aqui, rapaziada, ali no React, é no futebol React oficial, que é o desse parceiro ali, que eu esqueci o nome dele, mas sempre faz vídeo maneiro aí. Esse pé de racaio, sei demais. O Flamengo arrebentou com o Corinthians. Não era pra cair. Esse cara que fica contando essa lorota pra vocês aí. Esse cara, aquele cara que fica nas mulheres e conta aquelas lorotas, e as mulheres, o homem, o homem com o homem não tem problema. Esse cara, esse cara aí. Você só deu certo no Corinthians, irmão. Essa lorota sua foi no Corinthians. No Corinthians, esse é o maior. Você é um dos piores treinadores da história do futebol da seleção brasileira. Mas por que vocês mandaram ele embora? Não tinha, Veloso. Que mandaram ele embora. Eu acho. Juro por Deus. Já tá aí no coiso aí do YouTube aí. Vamos lá. Em relação ao Tite, eu, assim, o Flamengo, vocês já falaram algumas vezes, o Flamengo faz isso, né? É quem ganha. Mas o Tite não tava ganhando. Ele tava perdendo. Por isso que ele tava mantendo ele. Ele tava quatro jogos sem ganhar. Cara, e aí mandou ele embora, me parece que o Felipe Luiz vai ficar até 2025. Né? Um menino que acho que ele foi campeão do mundo aí com o sub-vite do Flamengo. A entrevista do Zico, ela foi fundamental pra isso aí. O Zico deu entrevista pro Fred, que hoje trabalha na Esporte TV na Globo, né? E aí, cara, era o meu dizinho, Fred. Né? Quando ele ia vir aqui, o que ele chamava? Não era Fred, Cascão? Cascão não tá no programa. Não, é o cacete, Cascão. Resumindo, rapaziada, o Neto fica indignado ali com a saída do Tite, porque, segundo ele, o Tite estragaria o Flamengo e o Corinthians teria muito mais oportunidades e chances de ganhar esse clássico aí da semifinal da Copa do Brasil, que acontecerá amanhã. Beleza? Eu quero aqui mostrar pra vocês uma parada que aconteceu na Copa do Mundo. Não sei se vocês lembram. Olha aqui. É... Felipe Luiz. É... Na central da Copa. Foi ali que todo mundo já vê que ele tinha... Teria condições, né, cara? De... Que isso, rapaz? Teria condições de ser o treinador, de ser um treinador um dia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui... Não sei se eu vou encontrar. Eu acho que esse vídeo aqui... É, eu acredito que... Ó... As cinco substituições favorecem o treinador que tem um elenco melhor. Um time, um plantel melhor. E o exemplo... O maior exemplo vai ser amanhã. No jogo do Brasil, a gente vai falar disso mais pra frente, mas... Com certeza... É... Sai Rafinha e entra Antony. É... O time... O cara que tá marcando, eu me imagino como lateral esquerdo, eu falo, meu Deus, né? Falta 20 minutos ainda. Isso é na central da Copa. Realmente... Quando ele começa a dar os primeiros palpites ali de... De formação tática, formação técnica, é... Elenco. Falando sobre, na visão, na perspectiva de um treinador de futebol. Então, ali, todos já detectam que ele poderia ser um grande treinador de futebol. Até mesmo Eduardo Barroca falando dele. Vamos ver se a gente encontra aqui. Eduardo Barroca... Barroca... falando do Felipe Luiz. Vamos ver se a gente encontra aqui Eduardo Barroca falando do Felipe Luiz. Foi lá no Charla, três anos atrás, foi até um... Um... Um corte do Charla que viralizou, na verdade, deu um boom. Agora virando, né? Olha lá, lá no começo. Treinadores, dirigentes... E jogador Barroca? O jogador que você, cara, você olhou em campo assim e falou, não é possível que esse cara consiga cumprir isso. Tudo ou que você... Falando do Felipe Luiz, né? Falando que o Felipe Luiz conseguiu desarmar, desmontar um esquema tático dele só apenas com uma palavra. E o Felipe Luiz jogando dentro de campo foi, se eu não me engano, Flamengo e Curitiba. Um... Um cara... Enfim, jogadores que te impressionaram. Pode ser também discurso no vestiário, assim, você falou do... Estou o Ricardinho aqui no início da sua carreira, enfim. É, o Ricardinho foi muito especial pra mim, porque, obviamente, já era um cara, já era consagrado. Eu peguei o Ricardinho já veterano, mas era impressionante a capacidade daquele... Daquele cara de jogar futebol em alto nível, não sendo um cara forte, não sendo um cara grande, não sendo... Já sendo um cara mais veterano, mas, assim, e cognitivamente também muito especial. Mas eu tive oportunidade, como trabalhei em muitos clubes diferentes, com muita gente boa, tive oportunidade de trabalhar com muitos jogadores de muito bom nível, como treinador, como auxiliar em seleções, trabalhei muito tempo em seleções de base, trabalhei com muita gente boa. Mas, eu vou dar um depoimento de uma situação que aconteceu ano passado e que me dá uma referência muito legal. Eu estava no Coritiba e na segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro jogamos Coritiba e Flamengo e já estava... Os estádios já estavam vazios, né? E... Um jogo, assim, difícil, obviamente. Começou o jogo ali um pouco mais equilibrado e tal. E aí, no final do primeiro tempo, o Flamengo faz 1x0. A gente vai para o intervalo, volta para o segundo tempo, começamos o segundo tempo ali bem e tal. E aí, com 12 ou 13 minutos do segundo tempo, o René Júnior, que era o meu volante, foi expulso. Quer dizer, o cenário ficou bem difícil. E aí, a gente tinha contratado o Neilton e o Sassá estava voltando de lesão também. Eu acho que não foi essa não. Eu estava com uma menos, eu falo, vamos jogar com uma linha de três aqui, alinhada, e para vocês dois terem uma parceria ali e a gente não ficar tão atrás. E aí, eu comecei a jogar no 4-3-2 ali naquele momento e as coisas começaram a dar certo para a gente, a gente começou a entrar bem no jogo e eu lembro que o Neilton chutou a bola na trave, ela rolou, o Sassá depois, a gente sabe aqueles cinco, dez minutos, assim, muito bem. E, assim, a gente empatar o jogo até que sai um lateral assim, perto de mim e aí o Felipe Luiz vira assim para os zagueiros do Flamengo e fala o seguinte, vocês não estão vendo que eles estão jogando no 4-3-2, não estão jogando duas linhas de 4 com 1, para de jogar por dentro, vamos começar a jogar por fora que os três vão ter que balançar daqui a pouco e eles não vão aguentar a gente. Ele organizou o time e a partir daquele momento a gente não conseguiu mais fazer nada, assim, ele teve uma leitura assim de dentro de campo perfeita do que estava acontecendo, meu objetivo era tentar tirar o jogo de dentro deles um pouco e tentar ter uma parceria ali na frente para conseguir chegar na frente e ele teve uma leitura, ele teve uma leitura ali rápida, foi bem na minha frente porque era um lateral ali na frente da área técnica e ele organizou o time na sensibilidade dele de jogador, o jogo terminou 1x0, mas o Flamengo a partir daquele momento ali dominou o jogo, então uma história bem legal. É isso aí, rapaziada. Então, o Felipe Luiz é o novo técnico, já vinha mostrando para todo mundo que ele seria um bom treinador, pelo menos que ele tinha esse feeling, essa vocação para ser treinador de futebol, mostrou desde lá da central da Copa, mostrou dentro de campo também organizando bem o time do Flamengo, sempre foi um cara muito tático, nunca foi um cara forte, velocista, habilidoso no quesito de driblar, não era driblador, sempre foi um cara muito técnico e que sabia se posicionar muito bem, conhecia os atalhos do campo. E agora, ele como treinador de futebol vai para a prova de fogo, ser treinador do Flamengo não é fácil, principalmente nessa situação que o Tite deixa de Flamengo, então, vamos ver, boa sorte para o Felipe Luiz, amanhã tem um grande jogo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, e tomara que ele faça um bom trabalho, valeu rapaziada, tamo juntão aí, segue, segue não, se inscreva, compartilha também o vídeo aí com geral, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aí, valeu.